Criada em estado de pureza Uma auxiliadora ideal Num plano tão sublime De perfeita execução Feita pelas mãos do próprio Deus Toda criação obedecia O céu e as estrelas A brilhar No firmamento Ouvir noite e dia Mostrando o esplendor Do seu poder Andava livremente Num lindo jardim Em comunhão com Deus E harmonia sem fim Tudo era perfeito Me deixei levar Pela ilusão Seguindo o desejo Do meu coração Me deixei levar Pela ilusão Seguindo o desejo Do meu coração E me enganei Perdendo o autor Da vida Da vida Da vida Reconheço O meu pecado Sei que não mereço Teu perdão O fôlego de vida Da minha criação Rescata Rescata Minha alma Desta Aflição Me deixei levar Pela ilusão Seguindo o desejo Do meu coração Me deixei levar Pela ilusão Seguindo o desejo Do meu coração